E desarmado eu estava, tudo o que eu tinha lhe dei, diante daquelas armas, não resisti, me entreguei. E me entreguei no seu corpo, me confessei no seu peito, me amordacei na sua boca, me enlouqueci no seu leito, e me levou noite adentro, e tanto a gente se amava, que eu me calava na boca, que me mordia a palavra. Depois no nosso silêncio, a minha mão deslizava, E percorrendo seus traços, escorreguei do seu corpo, e adormeci nos seus braços. Procuro essa mulher e não me importa O que já me aconteceu quando essa porta Se fechou e corpo a corpo nos meus braços Quase me matou de amor Eu quero esse momento alucinante Eu quero aquilo tudo nesse instante Daquela que uma noite, aquele dia Quase me matou de amor Seus olhos são como a noite Que esconde tantos segredos Nos lábios tanto desejo Que só de olhar vem na boca O gosto daquele beijo Por isso todo esse tempo Procuro, espero, persigo Esteja onde estiver Quero de novo comigo Procuro aquela mulher Procuro essa mulher e não me importa O que já me aconteceu quando essa porta Se fechou e corpo a corpo nos meus braços Quase me matou de amor Eu quero esse momento alucinante Eu quero aquilo tudo nesse instante Daquela que uma noite, aquele dia Quase me matou de amor Procuro essa mulher e não me importa O que já me aconteceu quando essa porta Se fechou e corpo a corpo nos meus braços Quase me matou de amor Quase me matou de amor Quase me matou de amor